Olá pessoal, hoje nós vamos falar porque eu tenho certeza que o Uruguai não vai ser engolido pelos países da América do Sul que estão virando de esquerda. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, segunda residência legal, residência fiscal, abertura de empresas offshore, contas bancárias no exterior, investimentos no exterior, seja financeiro ou seja imóveis e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre o Uruguai, porque eu tenho certeza que o Uruguai não vai virar uma Guatemala, uma Nicarágua ou algo parecido. Certo? Vamos dar uma... vou dividir a minha tela aqui com vocês e eu vou dar uma palhinha aqui do nosso curso, tá? Vidas sem impostos que vocês podem adquirir até o final do ano com preço promocional, tá? De 31 de dezembro, ainda vou manter esse preço. E eu vou dar só umas explicações, o porquê o Uruguai ainda é uma ótima opção para os brasileiros, que eu coloquei na aula. Olha só, um país amigo do investidor, investidores estrangeiros e locais são tratados igualmente. Olha só como é que um país desses vai virar de esquerda. Sem limitações à propriedade por compradores estrangeiros. Sem controle de câmbio ou conversão forçada. Podem ser utilizadas moedas estrangeiras, dólares, euros e etc. Sem restrição ou impostos ao transferir dinheiro para fora do país, depois que você colocou lá. Ou repatriação de capital. Tem estabilidade e segurança. O país mais seguro da América Latina. No topo do ranking, estabilidade política e econômica. No topo do ranking, transferência, em transparência e falta de corrupção. Sem turbulência social. Menor diferença de renda entre classes sociais da América Latina. Sistema jurídico sólido, com forte reputação de respeito a contratos e propriedades privadas. Aí vai, tem algumas coisas aqui que eu coloco. O Uruguai tem uma economia de livre mercado, caracterizada por um setor agrícola voltado para exportação, uma força de trabalho bem educada e altos níveis de gastos sociais. O Uruguai é uma economia aberta, sem controles cambiais. De fato, 80% dos depósitos bancários no Uruguai são mantidos em dólares americanos ou euros e grande parte dos negócios é realizado nessas moedas. O país é um centro financeiro e logístico regional. As zonas francas de comércio livre de impostos do Uruguai atraem sedes regionais e globais dos grandes multinacionais. A estabilidade política tem sido notável nas últimas décadas e a posição do Uruguai no centro do bloco comercial regional do Mercosul começou a estimular o crescimento econômico. Aí tem várias coisas aqui que a gente coloca, tá? Ah, uma coisa aqui, ó. O Uruguai é conhecido por uma lei de sigilo bancário muito rígida e é uma ofensa criminal revelar informações sobre qualquer conta bancária ou atividade financeira pessoais de qualquer indivíduo. Esta política de privacidade, juntamente com o histórico de estabilidade do Uruguai, é responsável pelo grande setor financeiro do Uruguai. Os depósitos bancários de não-residentes representam um quarto de todos os depósitos do país. E aí vai, tá, pessoal? Não vou colocar muita coisa aqui porque isso é do curso Vidas Sem Impostos, mas pelo jeito que vocês viram aqui, isso já vem de tempo, tá? E isso tá na Constituição, essas coisas. E aí vocês conseguem ver como é uma maluquice, é uma coisa de maluco dizer que o Uruguai vai virar de esquerda, tá? Porque o Uruguai já foi governado pela Frente Ampla, tá? Como vocês podem ver aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês, Frente Ampla. O que é a Frente Ampla? É uma coalizão eleitoral artiguista, populista-democrática, anti-oligarca, anti-imperialista, anti-racista, anti-patriacal, centro-esquerda, de esquerda do Uruguai. Aí tem os partidos políticos aqui, blá, 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 aqui, ó. Dentro dos grupos que compõem a Frente Ampla existem diferentes ideologias como a social-democracia, o marxismo, o socialismo, o comunismo e, em menor medida, a democracia cristã e o liberalismo, tá? Então, aí eles falam que, bem como a Aliança, as Frentes e o Espaço Interna, essa força política promove, por sua vez, um modelo de Estado de bem-estar social e, por meio de seus legisladores, a Frente Ampla reconhece o direito à morte digna, ao aborto, à união civil e à adoção por pessoas do mesmo sexo e à mudança do nome dos documentos de transexuais. É isso que eles fazem, pessoal. Eles governaram desde 2004 a... 2014, desculpa. Eles governaram desde 2000 e... Isso, foi de 2004... Isso, foi desde 2004 a 2020, tá? E foram 15 anos, tá? 2004 a 2019, tá? E 2020 entrou esse novo presidente. Luiz Alberto Lacopo, que é do Partido Conservador, que é o Partido Nacional, que veio do Partido Blanco, tá? Lá existe o Partido Colorado, que é um partido liberal. E antes eram bipartidos, né? Era o Partido Blanco, Partido Nacional e o Partido Colorado. O Partido Colorado que governou mais tempo o Uruguai, por isso que o Uruguai tem essa cultura liberal, tá? E o Partido Conservador é o partido mais agrícola que tá agora no poder, que ele governou menos tempo. E a Frente Ampla governou os últimos 15 anos. A Frente Ampla não mudou absolutamente nada no Uruguai. Absolutamente nada, a não ser alguma parte do bem-estar social ali, que a gente tá falando, que também era algo do Partido Liberal, do Partido Colorado. E também, o que que eles fizeram? Aprovaram algumas coisas de progressismo, posso dizer, de cultura na realidade, que é o casamento gay, a maconha, a utilização da maconha, o aborto, essas coisas, tudo que também já é parte do liberal, que eles tiveram apoio do liberal. Mas, não é interesse deles mudar o escopo econômico do Uruguai. Não é. Principalmente nessa parte do Mercosul. Porque eles têm interesse e têm vários acordos binacionais de negócio. E eles estão fazendo vários acordos com a Ásia. Principalmente com a China de comércio fora do Mercosul. Eles não querem saber. E essa ideia de achar que o Mercosul vai engolir eles e ter uma moeda única, é uma maluquice. Eles nunca vão entrar nisso. Por quê? Porque 80% dos depósitos bancários no Uruguai são em dólar e euro. A maioria em dólar. Eles jamais vão utilizar uma moeda do Mercosul, que seria o real, no caso. Jamais. Certo? Então, o Uruguai é a Suíça da América do Sul. E eles vão continuar sendo. Eles querem, mesmo a esquerda, mesmo a esquerda, não quer perder essa boquinha. Que eles vão tirar os impostos, que é o IVA lá, que eu acho que até é alto, 22%. É onde que eles tiram o dinheiro? Eles tiram o dinheiro dos investidores que vão pra lá, comprar imóveis lá, comprar fazendas lá, que os estrangeiros podem. É claro que é mais fácil você é residente. O dinheiro que vem todo pra lá da América do Sul, fica nos bancos em dólar ou em euro. Você pode deixar nas duas moedas, também faz parte deles poderem continuar a política de esquerda lá, continuar dando essas vantagens pra eles, que é na cultura. Pessoal, Uruguai, a esquerda é cultura, não é economia. A economia do Uruguai não vai mudar, certo? E se você quiser fazer a sua residência no Uruguai, que é essa aqui, tá? Vou voltar aqui pra câmera principal. Se você quiser fazer a sua residência no Uruguai, coisa que não vai mudar nada a sua vida, desde que você pise lá uma vez a cada três anos, depois que você tiver a permanente, primeiro você vai ter uma provisória de seis meses, depois você vai pegar a permanente, você pode só pisar uma vez a cada três anos lá, você tem um plano B, pessoal. Um plano B num país que é estável politicamente. Você pode pesquisar onde você quiser, é o país mais estável da América Latina, tá? Já me perguntaram também sobre armas. É o país mais armado da América Latina. É o país que você pode comprar sua fazenda e lá você vai ter as suas armas, lá você vai ter a sua liberdade, lá você vai poder se esconder caso aconteça alguma coisa com o Brasil, certo? E pra isso, se vocês realmente quiserem fazer aí a sua residência, vem aqui brasileirossemfronteiras.com, clique aqui em agendar a consulta. Eu ainda tenho, pessoal, algumas datas esse ano, tá? Como vocês podem ver, 21, 22, 23, 24 e 26. Depois acabou o ano. Tá bom, pessoal? Eu trabalho, tá? No dia 24 e 26, vou trabalhar. Vou ver se eu abro até minha agenda no dia 25, tá? Porque eu quero ajudar o pessoal aí, eu não sou religioso, então Natal pra mim não faz diferença. Eu vou atender pessoal que realmente quiser fazer uma consulta, conversar, ver essa questão aí pra vocês também de residência. E lembrando, nós temos o curso que, como vocês viram ali no, no, naquele slide no começo lá, vocês vão aprender, já soltei a aula do Uruguai lá, soltei a aula do Panamá, o curso tá ótimo com um preço ali muito tranquilo de 12x64, vou manter só até o dia 31 de dezembro, certo? Estou esperando vocês lá, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.